O feriadão da Semana Santa que vai até domingo de Páscoa tem horários no comércio diferenciados por todo o Brasil. Por isso, quem deixou para comprar os pescados e os tradicionais ovos de Páscoa para a última hora, precisa ficar de olho no que abre e fecha nesse feriado prolongado. Os bancos, de acordo com a Febraban, fecham as agências na sexta. As contas que vencem nesse período, você vai pagar no primeiro dia útil após o feriado. Os correios fecham na sexta e no sábado trabalham somente agências determinadas por região do país. Na maior parte do país, o comércio não funciona na sexta e no domingo. No entanto, os shoppings vão ficar abertos direto. E as feiras livres e os mercados municipais diferenciam por região do país. No caso das feiras livres, será facultativo e os mercados devem ter os horários alternados. A polícia rodoviária estima mais de 3 milhões e 600 mil veículos pelas estradas só de São Paulo. Boa Páscoa para você, TV Leão, a nova cara da web. Boa Páscoa para você, TV Leão, a nova cara da web. A CIDADE NO BRASIL